Fala pessoal, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui para falar dessa novidade que é o PiniPix. Esse aplicativo que tem muita gente falando é um lançamento, mas será que vale mesmo a pena? Eu comprei na data do lançamento, faz mais ou menos uns 15, 20 dias que eu estou utilizando ele e eu vou falar aqui para vocês algumas características, desmistificar algumas coisas que tem um pessoal aumentando e eu não sei porquê, mas eu vou falar para você a forma de pagamento, se dá mesmo para sacar. Presta muita atenção nesses detalhes. E como não são somente flores, não são somente mar de rosas, tem pessoas já perdendo dinheiro com o PiniPix. O que tem acontecido? Como tem muita gente falando, saiu na mídia, tem muita gente querendo ter esse aplicativo para poder fazer uma renda a mais, já tem muitas pessoas má-intencionadas clonando a página oficial. Então eles fazem ali, clonam igualzinho na hora que a pessoa compra no PIX, crédito, débito. Infelizmente perde o dinheiro e não tem para onde pedir reembolso. Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo de onde eu comprei, que é o site oficial do PiniPix e também fixar o primeiro comentário para você não ter essa dor de cabeça, tá pessoal? O aplicativo é um aplicativo muito simples, tá? Basicamente muitas pessoas, as dúvidas que eu tinha e que você possa ter é será que eu vou saber fazer o serviço? Será que tem algum pré-requisito que eles pedem ali, uma faculdade, alguma coisa? Não pessoal. É aberto para todo mundo que comprar o aplicativo, que queira fazer uma fonte de renda extra, porque é tudo automatizado. Na verdade as empresas ali vão designar alguns serviços e a inteligência artificial que tem dentro do próprio aplicativo do PiniPix vai fazer tudo esse procedimento e você só vai ter que apertar botão. É muito simples. Então o que mais vai demandar ali é tempo, não é conhecimento, tá? Como eu falei para vocês, é totalmente automatizado. E quanto mais ali micro tarefas você fizer para essas empresas, mais você vai receber que já vai sendo contabilizado ali em tempo real. Você já vai conseguindo ver ali em cima o seu saldo, tá? A forma de pagamento é via PIX, tá? Então isso é muito bom porque imagina aí, numa sexta-feira, num sabadão, você querendo sacar um dinheiro para comer um lanche com a gata ou com o gato e não ter, é muito complicado esperar segunda-feira, não vale a pena, tá? Então ele realmente é via PIX, 10, 15 minutinhos já está na conta. Agora falando de valores, né? Expectativas e mística, não dá para você ganhar muito dinheiro, não dá para você se aposentar, não dá para você ficar rico ou rico, isso não vai acontecer, tá? Foge dessas pegadinhas que isso não existe. Mas assim, se você alinhar as expectativas com um aplicativo de renda extra mesmo, vai valer muito a pena para você, porque você vai conseguir faturar um valor até legal, tá? Fica aí na média de R$300 até R$800, vai depender do seu tempo, do seu empenho e de quantas micro tarefas você conseguir fazer, tá pessoal? Então eu acho uma baita de uma renda extra, uma opinião própria mesmo falando, eu achei uma baita de uma renda extra, porque eu já sabia que não ia mudar minha vida bruscamente, mas que ia me trazer algo a mais ali, um resultado que não fosse do meu próprio salário ali de CLT que eu trabalho de segunda a sexta, todos os dias ralando. Então é por isso que eu também queria fazer uma fonte de renda extra. O PiniPix para mim é o melhor aplicativo de renda extra do momento e por enquanto não tem dado problema para ninguém, tá? Só para as pessoas que realmente não conseguem acessar nenhum próprio aplicativo, porque caem em golpes aí de pessoas mais intencionadas. Então o link está aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário e eu espero te ter ajudado.